Glu, Glu, Glu Abram alas pro Peru O Peru foi a passeio pensando que era pavão Tico, tico, riu-se tanto que morreu de congestão O Peru dança de roda numa roda de carvão Quando acaba fica tonto de quase cair no chão Quando acaba fica tonto de quase cair no chão O Peru se viu um dia nas águas do ribeirão Foi se olhando, foi dizendo que beleza de pavão Foi dormir e teve um sonho logo que o sol se escondeu E sua cauda tinha cores como a desse amigo seu E sua cauda tinha cores como a desse amigo seu O Peru foi a passeio pensando que era pavão Tico, tico, riu-se tanto que morreu de congestão O Peru dança de roda numa roda de carvão Quando acaba fica tonto de quase cair no chão O Peru se viu um dia nas águas do ribeirão Foi se olhando, foi dizendo que beleza de pavão Foi dormir e teve um sonho logo que o sol se escondeu E sua cauda tinha cores como a desse amigo seu Sua cauda tinha cores como a desse amigo seu Clu, 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 abram alas pro Peru Clu, 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 abram alas pro Peru